Ah, piscando, tá gravando, finalmente, pronta danada, BMW 2020, coletor à sala, pra usar o escapamento original, então é isso aí ó, é o cara veio, bom, nunca pra lá, mas é isso aí, escapamento é perfeito, da hora. Então, na verdade, esse é um coletor, pra usar com a ponteira original, ou qualquer ponteira que sirva na moto, então não adianta você comprar uma ponteira, uma ponteira universal, não vai servir, você vai ter que fazer uma adaptação no link aqui, então, essa história aí é balela, né, então é isso aí, da hora. E aí, meu brother, posso te filmar? Da hora, gostei, hein? E a peça ficou da hora, é isso aí, valeu, Roberto, valeu, batata, valeu, batata, é nóis, foi só colocar, chama, chama, segue o líder, pode pedir lá no site, que a gente envia, e é só tirar o seu e colocar o meu, é, nós tamo junto, até o próximo vídeo, parabéns, Rodrigo, e aqui já era? Vai ser, obrigado, até o próximo vídeo.